Você chegou até aqui querendo saber quais os bolos mais vendidos do momento? Então pegue caneta e anode, porque você está a pouco passo para descobrir os bolos mais vendidos para você ganhar dinheiro com eles. Bom, eu sou a Aline Araújo e esse é o canal Bolos para Vender. Antes que eu comece e te passo as informações, já deixe seu curtir aqui no vídeo, se inscreva em nosso canal para receber mais conteúdos e no final do vídeo deixe seu comentário. Vamos lá, vou começar falando sobre os 4 bolos mais vendidos para casamento e o primeiro é Naked Cake. O Naked Cake já é tendência no universo das noivas e combina super bem com a decoração mais rústica e mais descontraída. A sua maior característica é não trazer cobertura nenhuma, mostrando somente o recheio e a massa do bolo. É um trabalho consideravelmente mais simples, tanto que o confeiteiro precisa se dedicar apenas a uma bela decoração, que normalmente é feito com frutas ou flores variadas. E o segundo é o bolo rendado. Também está entre os mais apreciados pelas noivas, já que é uma excelente opção para combinar com o vestido da noiva. Casamentos mais tradicionais de noivas mais românticas pedem um bolo mais elaborado como esse. Feito com pasta americana, exige muita técnica de confeitaria. Vale a pena se especializar em trabalhos mais complexos como esse. O retorno é muito grande. E o terceiro bolo é o tradicional. O tradicional branco com flores sempre acaba sendo a escolha unânime dos noivos. Pode trazer recheios variados em cada andar ou também com o tradicional recheio baba moça. Esse tipo de bolo exige conhecimentos em arranjos florais para criar combinações irresistíveis de cores que combinam com a noiva. E o quarto bolo é o red velvet. Um dos recheios mais procurados atualmente. Combina super bem com qualquer estilo de bolo, principalmente com o naked cake. Com uma massa vermelha intenso, ele se destaca muito em bolos tradicionais com cobertura branca. Para conseguir esse efeito estonteante, é usado corante vermelho ou, em alguns casos, a própria beterraba. Agora eu vou falar para você os bolos no pote mais vendidos. São eles, Floresta Negra, Romeu e Julieta e bolo no pote de leitinho. Se você tiver interesse em aprender a fazer esses bolos no pote, no artigo em nosso blog que fala sobre esse mesmo assunto, disponibilizamos a receita desses três bolos aqui citados. Agora vamos para os sabores de bolos caseiros mais pedidos. Esses bolos caseiros podem ser vendidos tanto em pedaço, com embalagens personalizadas, quanto inteiros, que também saem muito. Uma boa escolha para qualquer hora. Você pode ganhar muito dinheiro trabalhando por encomenda. Se você quer saber como ganhar dinheiro trabalhando em casa, vendendo bolos caseiros, Aqui no canal indicamos um curso maravilhoso da Thaís Mello, que te ensina passo a passo como começar. Desde receitas mais pedidas a técnicas de vendas, divulgação e até administração. Vale muito a pena você conhecer. É uma excelente forma de começar. Eu vou deixar o link desse curso para você conhecer aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. E voltando aqui para os sabores de bolo tradicional caseiro mais vendidos são Banana, batata doce, de cenoura, chocolate e de fubá. Agora você já sabe quais são os bolos mais vendidos que podem lhe render um bom faturamento. Espero que tenham gostado do vídeo. E te desejo muito sucesso. Até o próximo.